Você precisa deixar o centro de acolhimento para solicitantes de asilo. E terá que procurar um imóvel para alugar. Este vídeo traz algumas informações para ajudar você a achar seu próprio imóvel na Bélgica. Quanto posso pagar de aluguel? O valor que você pode pagar depende da sua renda. Veja o exemplo de Ali. Ele tem direito a uma renda mínima garantida e ganha 1.138 euros. Ali precisa custos fixos mensais. Calefação e eletricidade custam 180 euros. Internet e celular, 30 euros. Alimentação, 240 euros. Água, 20 euros. Ali também tenta poupar 75 euros por mês. Ali deveria procurar um imóvel cujo aluguel não ultrapasse 570 euros. Recomendamos destinar 1 terço da sua renda para o aluguel do imóvel. Não gaste mais de metade da renda com aluguel. Agora que sabe quanto pode pagar de aluguel, você já pode começar a procurar um imóvel. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!